E aí pessoal, beleza? Sou o Carlos Henrique trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, peço a vocês no botão vermelho inscrever-se e deixar aquele mega like sem enrolação. E vamos para o vídeo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como recuperar contatos do WhatsApp num modo bem fácil e simples, tá pessoal? Bom, a primeira coisa a se fazer aí é vir aqui em ajuste ou configurações e vocês vão procurar aqui a parte aplicativos, tá bom? Abriu aqui a parte de aplicativos, pessoal. Vocês vão procurar pelo WhatsApp. Cadê? Deixa eu descer aqui um pouco mais abaixo. Achei aqui. Vocês vão clicar em WhatsApp, certo? Abriu aqui essa interface, vocês vão ver aqui em permissões. Vocês precisam ver se tá marcado aqui, ó, a permissões de contatos, tá bom? No meu caso aqui está marcado todos, mas o foco aqui é o contato. Vocês precisam marcar contatos, certo? Marcou aqui essa opção de contatos. Vocês vão voltar, tá? Vocês vão sair daqui e vai vir aqui em contatos. A sua agenda aí no seu telefone. Abriu aqui a sua lista de contatos da agenda do telefone. O que vocês vão fazer? Vai vir aqui nesses três pontinhos. Vai vir aqui em contas. Vocês vão vir aqui em Google, tá? E vocês vão listar esse calendário, contatos, dados do Google, etc. Mas o foco aqui é contatos. Vocês precisam ver se tá sincronizado aqui, ó. A última sincronização foi no dia 3, que é na data de hoje, tá bom? Se não tiver, só vem aqui nessa bolinha e vem aqui em sincronizar. Feito esse procedimento, vocês vão sair daqui agora e vai acessar o Google. Quando abrir aqui o Google, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão digitar aí na barra de endereço www.contacts.google.com Ou então Google Contatos. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, certo? Eu vou abrir aqui. Bom, pessoal, abriu aqui. Quando vocês digitarem aí Google Contatos, ou contatos do Google, No meu caso aqui já apareceu, porque eu já tô logado na conta direto, certo? Mas pra vocês que não tiverem logado na conta do Google, vai pedir usuário e sim, vocês colocam normalmente, tá? Essa aqui é a interface do site de contatos do Google, certo? Caso você excluiu algum contato, ele vai aparecer aqui na lista, certo? No meu caso aqui já tem um nome aqui, que eu excluí. Só ressaltando uma coisa, pessoal, só vai dar certo se os contatos tiverem salvos no chip. Se tiverem no telefone, ele não vai salvar, certo? Se por um motivo você salva os seus contatos no telefone e você excluiu, ele não vai recuperar. Ele só vai recuperar se tiverem salvos no chip, ok? Bom, no meu caso aqui ele apareceu porque esse contato tava salvo no chip. O restante dos meus contatos estão salvos no telefone. Então por isso que não aparece a lista aqui de contatos, ok? Aí vocês vão vir aqui nesses três risquinhos aqui, certo? Vocês vão vir aqui em contatos frequentes. Então ele vai listar uma lista de contatos, até aqueles mesmo que você excluiu, mas só lembrando que ele vai só recuperar aqueles que tiverem salvo no chip, ok? Aí ele vai listar aqui todos os contatos frequentes ou até aqueles mesmo que você excluiu. Aí ele vai aparecer aqui na lista, certo, pessoal? É um procedimento bem simples aí. Espero que vocês tenham entendido aí o tutorial. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui! E aí e aí